A gente vai encerrar a live assim Canta uma música russa pra gente Ai, pelo amor de Deus, qual? Você quer que eu peça por nome? Ah, não, os brasileiros Ah, porque os brasileiros amam a Katyusha E pedem-me a Katyusha todas as vezes E você agora, o que é a Katyusha? Katyusha é diminutivo do nome Katia e Katerina E as pessoas aqui pedem várias vezes Então, para melhorar o humor Para bater... Sabe o que você podia fazer? Cantar o refrão da música que você mais gosta do Timaya Que é... Descobridor dos Sete Mares E cantar o refrão, só que com a letra em russo É, peraí, eu tenho que traduzir? É, exato Porque aí você vai cantar Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade Na verdade, eu sou assim Não vai dar isso Pera, você fala algumas outras línguas Canta, Katyusha Ah, ia ser muito engraçado Vamos fazer primeiro Katyusha Como todo mundo ama tanto Como que é as letras? Peraí, vou beber água Vamos beber uma água E Timaya você quer também Você quer tudo Eu quero a tradução Katyusha com Timaya Eu quero a tradução de... Tradução? Nossa Descobridor dos Sete Mares A gente vai tentar, mas eu não acredito tanto Que vai ser engraçado A métrica é diferente O ritmo até é diferente Essa música é falclórica É tipo como você vai cantar agora Aquele pagode russo Entendi É falclórica Ninguém ouça nos nossos dias Mas todo mundo conhece Por alguma razão, sim Sim, todo mundo conhece E como Asa Branca Agora alguém canta Asa Branca Só alguma mais cansar Eu peguei fogo Alguém mais? Eu peguei fogo Então Timaya Pode ser em português mesmo Não vou fazer você... Eu não lembro as letras Vamos tentar Você pode cantar o que você quiser Pode escolher Pois bem cheguei é isso, né? Eu entendi Descobri dois e sete mãos Isso eu já comecei a responder em russo Olha isso Tá vendo? Tá, peraí Eu tô abrindo... Tradição simultânea Maravilhoso Isso, vocês são únicos Ninguém ainda pediu cantar uma música brasileira Em russo Em russo Isso foi pela primeira vez Uma experiência única vir aqui Ó, aqui Incrível Alguma coisa assim Eu acho que ficou bem esquisito Ficou ótimo Ficou ótimo Ninguém tem isso É isso Timay em russo só no Vênus Não tem Timay acabou de levantar Falou, opa Opa, peraí Ele falou, aumenta o retorno Olha os dadinhos Opa, poraí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau